Olha aqui, como alcançá-la? Como alcançá-la? Primeiro, pela graça, por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que a palavra está dizendo? Está dizendo que não há nada que nós possamos fazer que venha substituir aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Você é salvo pela graça, pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí você creu neste sacrifício, abriu o coração e aceitou Jesus, aí você é salvo. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória.